Desde cedo, muita gente veio fazer a inscrição. Várias pessoas ocuparam as arquibancadas e as cadeiras na quadra do Ginásio Municipal Dr. Agenor Francisco da Cunha, o GIME. Natália mora com os pais numa casa alugada na Vila Peliciário. Ela conta que a família precisa desembolsar 720 reais todo mês só para pagar o custo da moradia. Cheguei antes, é 10 para 7, a minha C é 255. Nós queremos essa casa porque nós sempre vivemos de aluguel e está muito difícil conseguir arranjar a casa aqui. Então pesa muito o nosso assalto. Então a gente está na esperança de conseguir. Dona Maria José madrugou para vir até o ginásio. Ela mora de favor com a irmã, o cunhado e os filhos do casal. A esperança dela também é conseguir uma das casas. Com certeza, vou estar na minha casa nova, vida nova, começar tudo novo. Funcionários da Prefeitura atendem os interessados e preenchem os dados necessários. A meta do setor de habitação é atender 1.200 pessoas por dia. Mas todos os interessados que comparecerem ao GIME até o horário das inscrições deverão ser atendidos. Estenderá até dia 4 de outubro, sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite. Qual a documentação necessária? A documentação para as inscrições somente o RG, registro geral, CPF e comprovante de residência originais. No próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, será realizado um sorteio na Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade para indicar as famílias que irão ocupar as 539 casas no Quinta das Castanheiras. A previsão de entrega das residências é para fevereiro de 2014. Mas existem critérios que deverão ser observados durante a seleção. Nós estamos obedecendo os critérios nacionais. 3% para PCD, pessoas com deficiências, 3% para idosos, 44% para mães como chefes de família e 50% geral.